Na tarde deste sábado, 18 de maio de 2024, cerca de 20 jet skis fizeram um presente no Balneário Caraparu Dando um show para quem aqui esteve até o momento Estas águas do Balneário Caraparu foram palcos de apresentação de pilotos de jet ski Um evento que acontece todo ano aqui em Santo Isabel do Pará A gente está aqui em Santo Isabel do Pará Tchau, tchau. Tchau.